Mas uma pessoa muito doida, me cortou o cara que ia vir atrás, cortou meu carro aqui, vai cortar o federal agora Vai, 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 agora vai Rapaz, isso vai dar melhor, meu Dá uma placa de ronde, salva Meteu no lado do federal Meteu no lado do federal, véi Fim da mãe Ih, deu zebra Ah, não, falhou Eu sabia Eu sabia Cadê, cadê Cadê, tá lá, tá Tá, tá Tá lá, parou Que povo doido, véi Ah, não, eu tenho que filmar essa promesa aqui Descer, eu descer Vou fechar a ouvida aqui, salve aí Vamos pra cima Vixe Maria No começo assim foi bem devagar Um passo de cada vez